Glória a vós, Senhor. Evangelho de Lucas 21, de 12 a 19. Permanece fiel até a morte e a cura da vida eu te darei. Naquele tempo de Jesus e seus discípulos, antes que essas coisas aconteçam, serem presos e perseguidos. Entregue a sinagoga e posto na prisão. Serei levado diante de reis e governadores por causa do meu nome. Essa será a ocasião que testemarei a minha fé. Fazer o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu darei palavras tão acertadas que nenhum inimigo poderá resistir ou rebater. Serei entregue até mesmo pelo papai, irmãos, parentes e amigos. Eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome. Mas vós não perderei um só fio de cabelo da vossa cabeça. Permanecendo fiel, ireis ganhar a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Evangelho apaguem nossos pecados. Palavra da salvação. Palavra da salvação. Palavra da salvação.